Olá, raio de sol! Eu sou o Ohan, irradiando a minha luz para que ela se una a tua. Sejam muito bem-vindos, vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você, combinado? Tenho aqui três opções. A primeira opção é o quartzo transparente, pedra e opção de número um. A segunda opção é a fucsita, pedra e opção de número dois. A terceira opção é a ágata roxa, pedra e opção de número três. Vocês já sabem que pode escolher mais de uma opção, pode fazer uma pergunta para cada uma das opções, pode assistir tudo e tirar um conselho, um direcionamento, ver o que é que ressoou no final das três opções. Siga sempre a sua intuição, ok? Caso você bata o olho numa pedrinha e fale, é essa que eu quero, aqui embaixo na descrição do vídeo eu deixo a minutagem para você ir direto para a leitura que você escolheu. Também deixo quaisquer outras informações que você possa precisar referentes ao canal e o nome dos oráculos que eu vou utilizar aqui nesta leitura, certo? Se necessário, pause o vídeo para fazer a sua escolha, mentalizar o seu momento de vida, mentalizar suas questões, fazer uma prece, enfim, ok? que eu vou dar um tempinho para tomar meu café, para você escolher. Vai lá, escolhe. Vocês sabem que eu amo essa leitura porque é uma excelente leitura para treinarmos a nossa intuição, né? Então, se você ainda não fez a sua escolha, pause o vídeo porque eu vou dar continuidade com quem escolheu o quarto do transparente. Vamos ver qual é a mensagem, conselho ou direcionamento para vocês. Já te convido a se inscrever aqui no canal, ativar as notificações. Aqui embaixo tem o sininho de notificações. Você tem que clicar no sininho e colocar todas porque tem as personalizadas e nenhuma. Então, às vezes o sininho está ativado, mas está lá para não notificar nada. Então, confere aí, clica no sininho e vê se está em todas as notificações. Porque às vezes você ativa o sininho e não é avisado por isso, ok? Também te convido a conhecer o nosso Instagram, arroba Irradiar-se. Vocês serão também muito bem-vindos por lá. E vamos ver qual é a mensagem para vocês hoje. O deck já quer falar, o oráculo está assim, ó, nervoso para falar, gente. Qual é a mensagem para quem escolheu o quartzo transparente? Olha o vento que está aqui em São Paulo, uma ventania, hein? Gente, hoje eu tive uma das experiências mais ruins de pouso. Eu acabei de chegar de viagem, estou gravando essa leitura. Por isso que essa leitura hoje está sendo um pouquinho mais tarde. Mas foi horrível, o avião não conseguiu pousar por causa do vento. Teve que subir de novo e aí na hora que pousou foi assim, as malas quase que caíram. Ai, foi ruim. O dois de copas. Já teve uma experiência assim? Conta aqui para mim. A minha foi a primeira. Os outros sempre foram super tranquilos. A temperança. Mais uma. Sete de espadas. E cinco de copas, gente, aqui tem uma conversa muito importante, claro. Perceba, nós temos o cinco de copas. Nós temos o dois de copas, ou seja, aqui precisa ter uma conversa para resolver algo. É pingo no i que precisa ser colocado. Seja com parceiro afetivo, seja com colega de trabalho, com familiar, com amigo, seja com quem for. Aqui tem algo a ser resolvido através de uma conversa. Uma conversa franca, uma conversa de coração aberto, né? Onde ambas as partes estejam dispostas a fazerem as pazes ou de fato se entenderem. Por quê? A temperança também é conciliadora. Então, eu vejo aqui duas pessoas mesmo. Está muito clara essa primeira energia para vocês que escolheram o quarto transparente, né? Então, eu vejo duas pessoas aqui se entendendo. Então, se você fala assim, nossa, Isabelle, mas não tem ninguém que eu queira me entender. Pode ser que venha aí alguém do passado, né? E tente uma reconciliação ou tente resgatar uma amizade ou... Enfim, tá? Mas aqui, de fato, há algo sendo resolvido, mas... Perceba que no futuro nós temos um set de espadas. Então, a conversa acontece. As coisas tendem a se encaminharem para uma resolução, para um entendimento, para vocês... Aqui está muito no contexto você com alguém, tá? Então, aqui tem outra pessoa envolvida nesse jogo. Mas, é como se a conversa acontece, a resolução acontece, mas ainda há uma desconfiança. Ou seja, de repente, esse meu ex vem, a gente conversa, a gente tenta resgatar, mas eu ainda não estou confiando totalmente, não. Eu ainda me sinto pisando em ovos com essa pessoa. Ou eu faço as pazes com esse familiar, ou com esse amigo, mas, assim, ainda tem, sabe? Não está ainda 100%. Mesmo depois da conversa, mesmo depois da resolução, da conciliação, ainda há uma desconfiança de uma das partes. Então, assim, não sei muito bem o que fazer, ou, de repente, não quero estragar tudo. Então, eu estou, sabe, calculando muito as minhas ações, porque eu não quero ser mal interpretado. Enfim, enfim, tá? Então, a primeira energia aqui para vocês que escolheram o quarto do transparente, uma conversa decisiva, uma conversa de resolução, né? Um resgate de uma conexão aqui que é feito mesmo, tá? Porque aqui está muito num teor de resgate. Claro, pode ser que alguns conversem e finalizam? Pode, porque o cinco de copas, ele traz essas duas nuances, né? Mas, assim, do jeito que está, não fica. Então, há um movimento aqui de resolução, tá? Agora, se é para resgatar ou se é para finalizar, depende muito do caso de cada um de vocês. Aqui, como a tendência é continuar a desconfiança, percebeu? Eu continuo a desconfiança. Então, tem uma tendência a resgatar, ou a dar uma segunda chance, ou a tentar de novo, ou a ficar aquela coisa assim, não sei muito bem se confio no que aquela pessoa me falou na conversa, ou não sei se confio muito bem no que essa nova parceria está me oferecendo, enfim. Enfim, é vocês aqui precisando colocar a cabeça no lugar para que vocês, de forma clara, consigam tirar aí uma decisão ou esclarecer uma situação, né? Porque a temperança, ela também não toma nenhuma atitude precipitada. A temperança, a temperança, ela pensa. Então, ela tira um tempo, ela analisa, sabe? Ela tem calma, ela não apressa as coisas. Ela pensa antes de falar, para depois não se arrepender do que falou. Não tem nenhuma atitude brusca, precipitada aqui. Aqui é algo na conversa, na paciência, na calmaria, tá? Para que as coisas possam se resolver. Mas, essa desconfiança aqui do futuro tem que ser trabalhada. Então, não adianta eu resgatar um relacionamento se eu não perdoer o que o meu ex fez comigo naquele relacionamento passado. Seja esse ex-amigo, seja esse ex-parceiro, seja esse ex-familiar, não tem como, né? Mas, seja essa conexão familiar. Vamos ver o que mais. O que mais para quem escolheu o quarto transparente, ó. Quarto transparente, transparência, né? É hora de botar tudo nesse coraçãozinho para fora. Olha só como é forte. Seis de copas e três de copas. Então, realmente, tem uma questão do passado aqui sendo resolvida. E você feliz com essa resolução. Embora tenha uma desconfiança aqui, né? Pode ser que aquela pessoa que você sempre esperou que te procurasse, te procure aí nos próximos dias, né? Algo que você sempre esperou ouvir, pode ser que você ouça aí nos próximos dias. Porque tem um quê? De comemoração. Finalmente, isso se resolveu. Finalmente, isso. Eu tô pronto pra seguir em frente ou pra recomeçar, né? O que mais para quem escolheu o quartzo transparente? Quatro de copas. Os amantes. Quatro de ouros. No fundo, o sete de copas. É engraçado porque o sete de copas aqui, ele caiu muito, quase que escancarado. Ilusão. Porque, ao mesmo tempo, o sete de copas, ele tem várias nuances, né? Várias. Então, ele traz a multiplicidade de oportunidades. Ah, agora que eu vi que esqueci de ligar minha fonte. Vocês estão sentindo falta do barulhinho de água? Acabei de ver que eu esqueci de ligar. Que eu cheguei, literalmente, agora em casa. E minha fonte tá desligada. Enfim, nas outras opções, ela já vai estar ligada. Que eu vou ligar. Então, o sete de copas caiu com a questão, assim, ilusão. E aqui, alguns que ainda estão presos em uma expectativa que não foi correspondida. Então, assim, poxa, eu não queria que tivesse sido daquele jeito. Eu não quero acreditar, eu não consigo entender por que tal pessoa fez isso comigo. Por que tal situação se desenvolveu dessa maneira. Então, tem algo aqui que eu ainda tô, assim, eu não quero aceitar que aconteceu desse jeito. Ou tô com uma dificuldade de compreender e de liberar as coisas. Porque tinha tudo pra dar certo. E por conta de uma coisinha desandou. Eu tô tentando entender aonde foi que isso se perdeu. O porquê disso ter acontecido. Sabe? Então, o quatro de copas com sete de copas me trouxe muito isso. Uma pessoa que tá se perdendo em algo que ela gostaria que fosse, mas não é. Então, ela traz a necessidade de você manter o pé no chão. E trazer uma... E olhar com clareza pra uma situação. Olhar com clareza pra essa pessoa. Se essa situação for uma pessoa. E aqui nós temos a carta dos amantes. Perceba que vem falando das nossas escolhas. Do nosso livre-arbítrio. De como a gente vai conduzir. Aqui traz muita questão do casal também. Tá vendo? Um casal se beijando. Então, de repente, aqui duas pessoas que de fato tem uma conexão muito profunda. Uma conexão, de repente, duas pessoas que já viveram juntos em outras vidas. Já tem aqui um contexto muito além dessa vida terrana. Que vem, de fato, de outras existências. Ou que estão aqui passando por resgates kármicos. Porque nós temos aqui a justiça. Com os amantes e com a morte. Ou seja, de fato, um resgate... De repente, um encontro de almas gêmeas. Que teve um resgate muito doloroso. Mas que tem uma conexão. Que tem, de fato, uma atração. Um magnetismo. E que, de repente, possam recomeçar um novo ciclo. Recomeçar uma nova história. Mais diferente. Porque aqui, perceba. O quatro de ouros vem trazendo a necessidade de soltar o passado. Desapegar de algo. Que tá limitando. E renovar pra continuar crescendo. Continuar vivendo. Então, assim. O que é que eu preciso soltar aqui? Pra que eu possa, de fato, me doar a essa... A essa nova perspectiva. A esse novo ciclo. A essa nova história. Enfim. Porque, se você continua no apego. O que vem depois do quatro? O cinco de ouros. Que é a crise. Então, eu preciso desapegar pra que a crise não venha. Pra que essa desconfiança aqui não prejudique o desenrolar desse novo capítulo. Dessa história. Ou dessa amizade. Ou dessa conexão. Seja lá o que for. Né? Tá? Mas, de fato, tem algo aqui que você não consegue compreender. O porquê que essa pessoa fez isso. O porquê que essa pessoa... Até há uma dificuldade de... Eu quero perdoar, mas eu não consigo soltar totalmente. Eu não consigo voltar a confiar. Né? É aquela história do vaso quebrado. O vaso, quando ele racha, você pode colar ele de novo. Mas, as marcas continuam. Né? Então, a confiança, quando é quebrada, pra ser reestabelecida, é muito difícil. Porque vai sempre estar com a pulguinha atrás da orelha. Né? Então, assim, até que ponto, de fato, eu vou conseguir ter um recomeço saudável ao lado dessa situação? Ou dessa pessoa? Por exemplo, pode não ser uma pessoa. Pode não ser uma pessoa. Pode ser que eu esteja tendo a oportunidade de voltar a morar numa cidade. Ou de voltar a trabalhar numa empresa que terminou anteriormente de uma forma ruim. Ou que eu tenho lembranças difíceis. Ou que me trouxe naquela época algum desconforto e ficou assim. Sabe? Então, tem essa questão aqui que pode ser uma pessoa que tá muito forte pra vocês. Pra muitos de vocês que seja uma pessoa. Mas pode ser um lugar. Né? Você estando de novo em um lugar que te fez mal. Vamos ver o que mais? O que mais para quem escolheu o Quartes, o transparente? Meu Deus. O que é isso? Escutou? O que mais para quem escolheu o Quartes, o transparente? O que mais para quem escolheu o Quartes, o Quartes e o Quartes, o Quartes e a Indiscrição? A indiscrição. A beleza. Mais uma. o juízo o triunfo e a inocência no fundo a música celestial de fato aqui tem uma conexão muito forte de outras vidas mesmo tá seja com lugar, seja com uma pessoa tem uma conexão e um resgate aqui através dessa experiência de outras vidas mesmo que tá sendo resolvido agora que tá sendo solucionado agora então de fato, perceba depois desse processo que trouxe dor, as coisas tendem a ser mais leves, mas assim você precisa recuperar a capacidade de acreditar que pode ser diferente, pra que seja diferente perceba que a inocência ela veio aqui a inocência é o que gente? é o coração puro, é a vontade de experienciar de se entregar sem ficar pensando até um pouco de tolice mas não é no nível de tolice eu não quero que você seja tolo não é isso né mas assim é aquela coisa de eu vou me entregar sem ficar pensando muito no que pode dar errado no que pode sabe se você conseguir trazer de volta esse sentimento de eu quero viver eu preciso viver essa experiência e seja o que tiver que ser né aí sim tem a chance de ter o triunfo olha aí né e quando eu falo triunfo não quer dizer que as coisas vão acontecer da forma que você quer mas que através dessa entrega você vai receber uma energia e vai aprender uma lição que é necessária pra que você siga em frente seja continuando essa situação ou seja tendo a força e o poder pra desligar totalmente né tá mas aqui de fato tem isso algo muito esperado perceba por muito tempo eu esperei isso eu esperei essa pessoa me procurar eu esperei essa pessoa se arrepender eu esperei essa pessoa me dizer isso né e aí vem essa coisa bonita vem esse acontecimento bonito esse acontecimento né ou essa pessoa que tem uma atração física muito grande enfim certo vamos ver qual é a mensagem final pra vocês que escolheram o quarto do transparente mensagem final para quem escolheu a opção de número 1 quartes do transparente ai muitas cartas mensagem final para quem escolheu o quarto do transparente duas é importante refletir para estabelecer o equilíbrio pois as ações impulsivas causam frustrações lembra da temperança lá no início a calma a análise e a paciência são importantes para o sucesso em qualquer situação nossa e a outra o comportamento deve ser sempre guiado pelo equilíbrio não abra mão de seus ideais de seus projetos e de sua vontade reflita sobre seus projetos de vida e o que realmente deseja para você então realmente é hora aqui de muitos de vocês decidirem se querem de fato se doar a essa experiência de uma nova forma resgatar trazer isso para sua vida de novo ou de fato cansou vou seguir em frente que eu mereço e quero coisas diferentes e que tenham mais ressonância com quem eu me tornei certo? então essa é a mensagem para vocês se você vai parar por aqui um grande beijo nos vemos na próxima leitura mas se você vai dar continuidade comigo vamos lá para quem escolheu a opção de número vamos lá então para quem escolheu a opção de número 2 pedra fucsita vamos ver qual é a mensagem conselho ou direcionamento para vocês já te convido a se inscrever aqui no canal a ativar o sininho de notificações aqui embaixo clicar em todas as notificações certo? e a conhecer também o nosso Instagram arroba irradiar-se vamos ver qual é a mensagem para vocês que escolheram a opção de número 2 pedra fucsita mensagens conselhos ou direcionamentos para quem escolheu a opção de número 2 pedra fucsita 3 de ouros o que mais oito de copa sério interessante é como se tivesse é como se a vida não é a vida vou dizer a vida mas não é necessariamente a vida é como se assim as suas ações o poder da sua intenção o poder dos seus mentores da espiritualidade das circunstâncias estão te guiando a algo novo que está começando a dar certo ou seja de repente eu estava levando duas coisas em paralelo ou eu estava querendo fazer uma mudança uma transição de carreira ou mudar de uma cidade ou sair de um relacionamento ou enfim eu estou querendo fazer um movimento aqui algo acontece que começa a dar certo ou seja o meu novo negócio começa a dar certo ou eu consigo emprego em uma outra cidade ou chegam pessoas na minha vida que me apoiam nessa minha decisão e começam a me ajudar nessa minha decisão enfim tem algo aqui se formando para você mas é interessante que esse algo novo que está se formando que está dando resultado que vai trazer para você de fato olha só uma nova estabilidade uma nova comemoração uma nova conquista te faz é como se para eu me doar esse algo novo eu preciso necessariamente deixar algo para trás oito de copas então é como se chegasse a hora de de fato eu me doar somente ao novo então eu abro mão de algo para algo sabe quando eu preciso renunciar a algo que eu gosto que me fez bem por muito tempo que foi importante por muito tempo mas eu preciso deixar uma velha história para me doar a esse novo projeto a esse novo destino que eu quero viver a essas novas circunstâncias vamos ver mais uma cartinha mas assim três de ouros com oito de copas e o quatro de paus aqui são perspectivas excelentes porque o quatro de paus é quando você consegue se estabelecer começa a se estabelecer então aquele caminho que era incerto que te trazia algumas inseguranças opa começa a ficar mais confortável eu já começo a estabelecer aqui algumas conexões já sei como como que funciona mais ou menos esse novo então é novo mas não é tão novo né eu gosto de dar o exemplo da faculdade ou de um novo emprego sabe quando você entra em um novo emprego você não conhece ninguém então é assim tudo você fica assim meu Deus o que eu esperar dessa pessoa como é que vai ser o que eu vou achar do meu trabalho três meses trabalhando naquele lugar um mês um mês e meio vai trabalhando ou estudando nesse novo lugar ainda é novo perceba um mês e meio três meses ainda é novo mas eu já fiz algumas conexões eu já criei minha rotina nesse novo eu já me estabeleci um pouco então não fica tão é novo mas já é mais confortável né e tá fluindo tá dando certo tá acontecendo tá me trazendo uma segurança né o que mais o que mais para quem escolheu a pedra de número dois fucsita os amantes e no fundo três de paus de fato perceba você vai para o novo sem olhar para trás interessante como o três de paus nessa energia aqui mesmo é como se já tivesse uma decisão que já foi tomada né então assim se eu não tomei ainda a decisão já era para eu ter tomado né eu tô adiando fazer algo que já era para eu ter feito porque aqui no três de paus ele já foi a dúvida é o dois aqui já é o três o três já foi já tá acontecendo a vida já tá conspirando a favor dessa pessoa que intencionou o caminho que quer ir que quer trilhar né então aqui já tem as sincronicidades o magnetismo né o movimento incessante né eu tô indo com tudo mesmo numa direção agora aqui no futuro nós temos os amantes uma escolha ou é engraçado porque os amantes caiu na primeira leitura também caso você não tenha visto só que na primeira leitura falou muito da pessoa escolher aqui veio como se nesse novo caminho você fosse se aproximar de coisas que são suas então assim é um movimento que eu tô fazendo mas esse movimento vai muito além do que eu consigo ver de repente tô fazendo um movimento profissional mas que vai mudar totalmente a minha vida afetiva ou a minha vida espiritual entende? então é como se através de uma atitude ou de um movimento que você está fazendo que tá começando a fluir na sua vida outras coisas serão acrescentadas que você nem imagina mas que também fazem parte desse caminho então assim sobretudo é um caminho surpreendente é um caminho que te pode fazer muito mais feliz do que você imagina inclusive de você encontrando o seu bando de você encontrando amigos verdadeiros de você encontrando de fato de repente um novo amor vamos ver o que mais ô minha glória esse cabelo aqui aqui tá uma ventania hoje gente vocês não tem noção o que mais para quem escolheu a opção de número 2 pedra fucsita 3 de espadas 10 de paus ai muitas cartas caiu quase o deck todo ó mais uma para quem escolheu a pedra fucsita a força no fundo do deck e aqui no chão caiu a morte de fato algo aqui precisa ser finalizado perceba né e aqui de fato alguns já eram para ter tomado uma decisão ou feito um movimento mas vocês estão postergando estão procrastinando porque perceba que aqui a finalização já veio no seu futuro né então assim tem algo aqui que eu preciso soltar uma culpa responsabilidades que não são minhas expectativas do passado que foram frustradas experiências dolorosas do passado então perceba que tem dores aqui do passado dores recentes decepções recentes que ainda carrego que ainda pesam o meu caminhar no hoje que preciso finalizar ou seja tem algo aqui que te desgasta que te traz ou um lugar ou uma relação enfim vou falar algo que é mais abrangente então tem algo aqui que te tira o fôlego quase que te suga que te drena que te pesa que te puxa de certa forma para trás ou que te mantém de certa forma a passos muito lentos e que precisa finalizar então de repente eu vou me afastar de algumas amizades vou reconfigurar não é reconfigurar é reestabelecer reestabelecer não sei mas eu vou criar novos hábitos né então eu vou mudar algumas atitudes tá mas de fato perceba que o oito de copas com o oito de copas o dez de paus com o oito de copas então de fato eu viro as costas para algo que agora tá me puxando para trás tá me limitando né tem muito uma coisa de tudo você tudo você tudo nas suas costas né então de repente é eu sempre tentei resolver o problema de todo mundo e sempre tentei fazer com que as pessoas enxergassem seja no meu trabalho enfim aonde for eu sempre tentei fazer com que as pessoas enxergassem da forma que eu enxergo ou compreendessem as situações ou me compreendessem de uma certa forma mas isso não não reverberava como eu esperava então eu sempre fiz tudo para todo mundo mas eu acabava sempre me sobrecarregando e tendo alguns problemas ou criando para mim obstáculos ou ficando para trás em alguns momentos né tá mas de fato aqui tem situações desgastantes que precisam ser finalizadas e principalmente questões recentes de decepções com pessoas frustrações né que você ainda vem trazendo que precisa ficar para trás tá para que você possa fluir nesse novo tá para que de fato recomeço né a morte vem para que para que você renasça né a morte não vem à toa para nossa acabou tudo para sempre não a morte ela vem para acabar com um ciclo mas continua sempre continua então a morte na minha visão é uma mudança de estado falando da morte literal um exemplo quando a gente morre a vida não acaba acaba a vida no corpo físico continua a vida no plano espiritual então muda o estado eu continuo vivendo mas agora de uma nova maneira com novas circunstâncias de uma nova perspectiva então a morte ela sempre vem para trazer novas perspectivas para algo para trazer um expandir certa forma para trazer uma leveza para algo principalmente com 10 de paus ou glória o 10 de paus principalmente vamos ver o que mais e aqui claro a força no fundo do deck que é uma carta linda nesse horário olha só que linda que vem falando de você transcender obstáculos de fato lembra que eu falei lá no início a vida mas não é a vida é o seu esforço são os seus mentores é as suas decisões é muita coisa então a cada força ela vem exemplificando essa energia que eu senti lá no início não é só algo que está acontecendo tem muita sua influência também então é um trabalho em conjunto com algo oculto então assim as coisas de fato estão fluindo eu estou vencendo coisas estou deixando para trás coisas que me prenderam por muito tempo ou que me desgastaram por muito tempo mas é hora de enfrentar é hora de ter ousadia de ter coragem de realmente é como se você estivesse engrandecendo para fazer mudanças positivas na vida perceba que aqui nós temos um as de copas embaixo da carta da força ou seja um novo início com prazer com amor com satisfação com amor próprio sobretudo o as de copas representa muito esse amor próprio essa autoestima então algo que de fato aqui vai te fazer muito bem vamos ver o que mais no fundo nós temos a sinceridade tínhamos na época de Embarali que sempre vem falando desse peito aberto para algo o que mais para quem escolheu a Fucsita a Liberação não estou te falando não estou te falando que você está sendo engrandecido que você algo aqui que te prendia vai ser finalizado nós temos aqui perceba a finalização tem duas cartinhas aqui que já vou virar a finalização de algo que te desgastava a morte com 10 paus a força que sobretudo vem falando de você transcender obstáculo vencer limitações enfrentar os próprios medos com a ajuda de uma energia oculta espiritual poderosa e a carta da Liberação de fato você é eu vou dizer fechando um livro fechando um livro perceba quantas cartas aqui de encerramento nós temos nós temos o 8 de copas nós temos o 10 de paus nós temos a morte nós temos a liberação então são coisas que vem cortando eu estou virando as costas para algo para me doar algo novo a cegueira que é uma carta que fala de procrastinação tem algo uma decisão uma ação que eu preciso fazer que eu já posso fazer mas estou adiando tem algo na minha vida acontecendo já que estou deixando para depois ou estou fazendo vista grossa para algo então é hora de encarar uma realidade é hora de enfrentar o que precisa ser enfrentado é hora de se posicionar aonde a vida está pedindo que você se posicione e claro melhor impossível no seu futuro o anjo da bondade trazendo de fato bênçãos para a sua vida bons acontecimentos essa carta só traz coisas positivas é o mensageiro de boas perspectivas de boas novas de bons acontecimentos é como se esse anjo esse mentor esse ser espiritual aqui ele vem te falando confie no movimento que está acontecendo que vai acontecer lembra que eu falei lá no início também que é como se através de um movimento várias outras coisas vão acontecer que você nem imagina mas são coisas muito boas o anjo da bondade veio confirmando isso perceba que no fundo aqui nós temos a coroação perceba o anjo da bondade ele vem aqui te trazendo te coroando te trazendo gratificações realizações perceba que a coroação eu estou sendo coroado por quê? porque eu fiz algo muito bem feito porque eu tenho um mérito para ser coroado ou coroada então é você aqui através de movimentos ou de enfim o mérito é teu vamos ver mensagem final para quem escolheu a pedra fucsita pedra de número 2 mensagem final para quem escolheu a pedra de número 2 fucsita virou aqui virou aqui a carta 15 vamos lá interessante por quê? porque perceba que nessa carta 15 né apesar de falar de falsidade ela traz o arquétipo do urso lembra que eu falei de você sendo engrandecido o magnetismo da poder e força porém não se deixe levar por impulsos paixão e imprudência a ação deve ser baseada na reflexão no equilíbrio na responsabilidade o seu poder deve ser sempre aperfeiçoado com valores morais e éticos para encontrar a realização então essa carta vem lembrando a gente de se posicionar não é de se respeitar o outro se posicionar é resolver algo colocar limites mas sempre com respeito sempre com sabedoria né então às vezes a gente vai aguardando guardando guardando quando a gente vê a gente explode bota tudo pra fora e algo e algo que poderia ter sido resolvido de uma outra maneira é resolvido de uma maneira mais truculenta então não é hora de ser truculento mas é hora de ser incisivo percebem a diferença não é truculência é dar limite é mudar a postura e uma carta que vem falando sobre você recebendo o magnetismo e o poder olha lá o magnetismo da poder e força ou seja você recebendo essa carga magnética que está te dando o poder e a força para fazer os movimentos que precisam ser feitos certo então essa é a mensagem para vocês que escolheram a opção de número 2 pedra fucsita se você vai parar por aqui um grande beijo nos vemos na próxima leitura mas se você vai dar continuidade comigo vamos lá para quem escolheu a opção de número 3 vamos lá então para quem escolheu a opção de número 3 pedra ágata roxa vamos ver qual é a mensagem conselho ou direcionamento para vocês já te convido a se inscrever aqui no canal a ativar o sininho de notificações e tem que assinar clicar aqui no sininho gente e clicar em todas as notificações porque tem muita gente que me fala ah Isabelle eu ativei o sininho e não estou recebendo a notificação às vezes quando você ativa fica lá notificação personalizada ou nenhuma notificação então o sininho está aceso ativado e não está te notificando então clica no sininho vai aparecer 3 opções aí você coloca todas as notificações ok e também te convido a conhecer o nosso instagram arroba irradiar-se você será também muito bem-vindo muito bem-vinda por lá certo e vamos ver qual é a mensagem para vocês hoje vocês que escolheram a pedra ágata roxa que é uma pedra lindíssima por sinal né roxo foi minha cor favorita por muito tempo roxo e violeta são as cores agora eu gosto mais de violeta do que esse roxo mais escuro essa corzinha aqui ó é uma das minhas cores favoritas vamos ver o que mais a força o que mais não né a mensagem a força sete de espadas e a estrela no fundo dez de copas ai glória no fundo dez de copas então a primeira coisa que já vem aqui é como se a espiritualidade te dissesse calma você não está entendendo agora mas você vai entender agora tudo parece um pouco confuso você não sabe muito bem o que fazer você não sabe muito bem como reagir você não sabe muito bem para onde ir em quem confiar né aqui o sete de espadas na sua energia de presente ele está me trazendo uma energia de assim é é um sentimento de desconexão um sentimento de de repente alguém está se sentindo um pouco perdido ou não está sabendo muito bem como reagir ou como lidar com algo né ou que está com uma mente que não para né então assim eu preciso ter um pouco mais de planejamento porque é uma carta que pede racionalidade que pede estratégia que pede atenção que pede observação né então é de você parar de imaginar e começar a observar o que está acontecendo na sua vida tá mas perceba que no meio de toda essa confusão que está a sua energia presente nós temos duas cartas de um poder espiritual muito grandioso então assim por isso veio essa questão por mais que agora tudo pareça sem saída ou você não entenda o que é que está acontecendo na sua vida ou por que de tal coisa está acontecendo de tal pessoa está fazendo isso com você ou de enfim confia no movimento que a espiritualidade vai fazer porque embora hoje tenha essa sensação e esse sentimento de de estar perdido ou não estar entendendo tem aqui uma plena satisfação pessoal a caminho ou seja quando tudo né tem uma frase aqui um dos meus oráculos tem uma frase quando tudo parece bagunçado é porque a sua vida está entrando em um processo de realinhamento né eu gosto muito de dar o exemplo do guarda roupa quando você vai arrumar o guarda roupa que você bota tudo pra fora primeiro as coisas pioram aí dá vontade de desistir por que eu comecei essa faxina gente pra que eu fui inventar essa moda aí você começa a faxina com super pique na hora que você acabou de tirar tudo do guarda roupa já acabou né já se arrependeu e não tem mais volta né então tem que organizar então assim vai organizar calma né aqui nós temos um futuro de excelentes perspectivas de boas novas né tenha esperança não desista não larga mão lá no meu instagram eu compartilhei um rios ontem não sei se quando vocês forem olhar já vai ter inspirado mas eu compartilhei ontem um rios que dizia muito forte eu achei muito forte né que dizia de uma mulher contando que ela tentou suicídio e tudo mais e aí depois né ela não ela sobreviveu graças a deus e aí quando ela tava se recuperando entrou o médico eu vou contar mais ou menos porque com certeza na hora que vocês forem ver o rios não vai estar mais lá que eu compartilhei nos stories é só 24 horas tá então a mulher que conta que ela tentou suicídio muito nova e não morreu graças a deus e ela tava no hospital se recuperando e aí entrou um médico e perguntou pra ela porque que você fez isso tão nova e tudo mais e aí ela falou que se a vida é sofrer que ela não queria mais sofrer que não fazia sentido pra ela mais enfim e aí o médico apontou pra aquele aquela tela que fica mostrando os batimentos cardíacos né que é assim o alto e baixo e aí falou pra ela isso daqui o que é ela falou são os meus batimentos e ele não isso daqui é a vida se não tiver altos e baixos você morre porque quando tem altos e baixos é que o coração tá batendo quando tá a linha reta é que a pessoa morreu entenderam e aí é isso ficou marcado na cabeça dela e aí ele falou por mais que agora você não entenda o que está acontecendo ali na frente você vai entender confia e aí saiu da sala e aí ela ficou muito emocionada ficou muito tocada e aí depois ela perguntou à enfermeira qual era o nome do médico porque ela queria agradecer o médico pelas palavras dele e aí a enfermeira falou assim meu amor eu fiquei aqui na porta do seu quarto o tempo todo e não entrou ninguém ou seja ela teve um contato espiritual com o mentor ou com o próprio Deus ou com uma energia crística então confie no que agora você não vê mas que vai se manifestar na sua vida não tenha dúvidas tá vamos ver o que mais olha 10 de ouros se você está com alguma preocupação financeira se você está passando por dificuldades ai aquela conta e as contas no final do mês não está fechando eu não estou conseguindo me alimentar direito e está tudo muito confuso calma as portas financeiras aqui também vão ser abertas tá muitos aqui que escolheram essa leitura estão passando por crises financeiras perderam emprego ou estão endividados ou alguma pode falar de questões afetivas também pode mas o que eu estou sentindo mais aqui é essa questão financeira né então eu quero eu quero sair daqui mas não tenho condições materiais de fazer um movimento ou de né realmente parece que não há saída mas há o que mais para quem escolheu a ágata roxa olha lá não falei olha o que me caiu aqui cinco de ouros estou te falando que eu estou sentindo essa energia para muitos de vocês dessa restrição financeira desse período muitos aqui podem ter perdido o emprego estão há muito tempo sem conseguir né o emprego ou as contas há muito tempo o que eu ganho não é suficiente para pagar as minhas despesas de repente estou até empregado mas estou infeliz no meu emprego não está sendo suficiente o meu salário tenho que sustentar minha família alguma coisa assim ou se for relacionamento de repente estou há muito tempo sozinho sozinho não estou encontrando alguém legal enfim aqui veio a justiça a justiça vai ser feita perceba que a justiça ela vem trazendo a colheita a resolução a decisão né a vitória por mérito então aqui há uma resolução perceba que a justiça ela vem representando de certa forma a força do destino também ela pode representar questões kármicas né então aqui tem uma grande resolução de repente um dinheiro inesperado uma oportunidade de emprego inesperada uma ajuda inesperada tá não desista mais uma por favor para quem escolheu Agatha olha o sucesso seis de paus seis de paus e seis de ouros mensagem meia meia duas cartas incríveis e no fundo nós temos aqui o sete de o sete de não a torre a carta torre que com o cinco de ouros vem trazendo literalmente uma crise financeira né muita coisa ruiu muita coisa caiu mas vai refazer vai refazer olha o que temos aqui nós temos a estrela no seu futuro nós temos a estrela com seis de ouros e o seis de paus o seis de ouros gente são literalmente as portas que se abrem a ajuda que chega né o seis de paus é o reconhecimento o seu trabalho sendo reconhecido o seu mérito sendo reconhecido então você vai ser visto você já é visto pela espiritualidade e as pessoas certas no mundo físico aqui na terra vão reconhecer o seu potencial e vão te estender a mão espere aí nos próximos dias uma ajuda que vai chegar tá esteja aberto distribua currículos não sei qual é a sua questão mas assim vai se resolver aqui as energias estão sendo movimentadas para essa resolução então é uma energia muito clara muito limpa muito certa por mais que agora você não veja a saída e você não entenda aqui a solução tá aqui na mesa né a compreensão tá aqui na mesa então perceba que nós temos uma crise que fica pra trás e a justiça vem trazendo a nova oportunidade e a ajuda e a solução que você esperava a porta que você precisava que se abrisse aqui tá aberta olha como é forte gente você deixa pra trás uma crise a justiça vem e abre as portas do reconhecimento pra você a força de Xangô aqui a força de São Jorge a força de Arcanjo Miguel a força de Pai Seta Branca a força de Pai João de Enoque a força da justiça o que mais para quem escolheu a Ágata Rocha o que mais para quem escolheu a Ágata Rocha por favor a Reconciliação o Fruto Maduro Saciar a Sede Perceba que no seu futuro veio o Saciar a Sede aqui embaixo a Bem-Aventurança duas cartas de plena satisfação junto dez de copas ainda olha o quanto você vai se satisfazer olha o quanto você vai se realizar né não dê voz a besteiras não dê voz a pensamentos não dê voz não dê voz de fato aqui ainda tem uma coisa tem coisas né tem um caminho tem pessoas que você precisa conhecer você precisa vivenciar perceba que o Saciar a Sede vem trazendo depois do deserto a gratificação a conquista o Fruto Maduro está chegando a hora de você viver essa conquista está muito perto de você receber essa oportunidade esse auxílio que vai te fazer muito bem confia não deixe a sua fé se estremecer agora aqui vem uma questão de casamento tá de repente porque nós temos a reconciliação com o Cinco de Ouros de repente o meu marido a minha mulher me deixou sozinha sozinho com os meus filhos com as responsabilidades e virou as costas pra mim foi viver uma aventura alguma coisa não sei o que aconteceu né e eu quero que essa pessoa caia em si e volte pra mim aqui nós temos também uma resolução pra isso pra quem é um caso específico de repente né mas tem também aqui tá confia que se o seu caso é esse a energia dessa pessoa também está sendo trabalhada tá vamos ver o que mais mensagem final para quem escolheu a Agatha Rocha mensagem final para quem escolheu a Agatha Rocha gente essa mensagem tá muito direta vocês perceberam né ela tá muito clara muito tanto olha aqui a estrela no fundo do deck de novo caiu a carta 26 mas eu vou ler a estrela também o conhecimento e o aprimoramento fazem parte da evolução do homem invista em você valorize seu potencial renove seus projetos de vida é o que você deve fazer agora lembre-se porém que o conhecimento jamais deverá ser ostentado para não humilhar os que não possuem sempre é hora de começar sempre é hora né não tem aquela frase que diz ninguém pode voltar atrás e mudar o passado mas todo mundo pode começar agora e construir um novo futuro para si mesmo tá a estrela é a luz na escuridão a esperança a proteção para o caminho a percorrer tenha coragem otimismo e perseverança em seus objetivos deles depende o resultado do seu sucesso a felicidade está em suas mãos certo então essa é a mensagem para vocês um grande beijo e nos vemos na próxima leitura tchauzinho e até lá